Feliz Natal, Cricket. O que acha que ganhou do Papai Noel? Não sei, Tire. Espero que esse aviso tenha deixado claro que eu não queria carvão. Ah, vai por mim! Isso não vai acontecer de novo. De novo? Hora de um Broken Karaokê que vai ensiná-los a verdade sobre o Papai Noel. Ele já foi o meu pior inimigo. O Papai Noel deu de presente. Carvão em seis, meu neto, só chorar. Mas com sua avó ninguém faz graça. E o Papai Noel vai me pagar. Caraca! O que você fez? Eu parti pro Polo Norte, peguei carona no Expresso Polar. Lá achei um buzerão de neve. Diz ele dizer onde o Noel ia estar. Ah, isso aconteceu de verdade? Invadi a oficina, estava cheia de doentes asquerosos. Perguntei, cadê um verdalhão? Ninguém contou e eu saí com eles na mão. Você bateu nos doentes? Ele deu carvão pro meu netinho. Como ele, eu sou uma vó meu pequenino. Ah! Eu avarrei um monte de doentes. Parlei essa rena com barvão. E depois? Nós ficamos cara a cara. Quando a rena Rudolph, ele arrumou. Ei trouxa! Você testou meu neto. Um mau criado é o que você virou. Falou tudo vovó. O Noel ficou culpado. Eu confesso que fiquei de cara. E então, me pediu desculpas. Foi aí que ele deu a espada pra vovó. Foi assim que conseguiu a sua espada? Ele deu carvão pro meu netinho. Mas promete que não fará mais. E todo ano eu vou pro Bolo Norte. Pois eu e o Noel somos amigos. Vai, canta a gente! Ele deu carvão pro seu netinho. E a vó deu o recado então. Sem carvão, melhor só dar presentes. O Papai Noel vai se danar! Feliz Natal, gente!